Olá, na edição desta sexta-feira aqui do TVA Esportes, você vai conferir Caxias e União Corinthians voltam a vencer na Liga Nacional de Basquete. Sunset Games vai agitar aí a orla do Guaíba e é neste final de semana. E ainda a gente vai ter uma entrevista com o medalhista de bronze, o Samuel Albers. Bom dia, tudo certo? Tudo bem? A gente vai começar o TVA Esportes esta sexta-feira falando de NBB, porque ontem teve jogo entre Caxias Basquete e União Corinthians que se reencontraram. Reencontrar, na verdade, é o caminho das vitórias contra os brasileiros na quarta rodada desta competição. Em duelo emocionante, só decidido após duas prorrogações, o Caxias Basquete superou o Cerrado na capital do país por 83 a 77. Três jogadores do time da Serra conseguiram duplo-duplos. No campeonato, o Caxias Basquete subiu para a 12ª colocação com duas vitórias e duas derrotas até aqui. O União Corinthians também ganhou fora de casa, 92 a 82 diante do Brasília na Arena BRB. Duane Johnson, ala da equipe gaúcha, obteve um duplo-duplo, além de ser o maior pontuador da noite, com 22 pontos. O norte-americano pegou 11 rebotes. Na tabela do Novo Basquete Brasil, o União aparece no nono lugar com três triunfos e dois reveses. Muito bem, vamos falar aí de handebol, porque três atletas da Liga Hamburguense de handebol vão representar o Brasil no Campeonato Sul Centro-Americano nas categorias Júnior, Juvenil e é na Argentina. Maria Clara Oliveira e Cauane dos Santos viajam hoje para participar dos treinamentos em São Paulo com o time Júnior. Já a Andressa Souza vai se integrar à equipe Juvenil e as jogadoras mandaram os depoimentos aqui para a TV. Minha primeira vez sendo convocada para a Seleção Brasileira Júnior Sub-21. É uma honra representar a Liga com a camisa da Seleção Brasileira, é super importante. Vim do projeto social da Liga e é super gratificante para mim. Ano passado eu já havia sido convocada para jogar o Mundial na categoria Juvenil, sendo assim a segunda vez que eu tenho a oportunidade de representar a Seleção. E recentemente eu recebi a notícia de que eu fui convocada para jogar na Seleção Brasileira na categoria Júnior. Representar a Liga com a camisa da Seleção Brasileira é muito gratificante, já que é o maior campeonato da América Latina, o que traz muito conhecimento cultural e também tático. É minha primeira vez sendo convocada para a Seleção Brasileira, estou muito feliz. Ano passado eu fui convocada para a Seleção do Estado e já foi uma boa experiência. Agradecer a todo mundo que vem treinando comigo, a Comissão Técnica da Liga e a Comissão Técnica da Seleção Brasileira. Vai ser incrível essa experiência de representar ao país. Bom, neste final de semana a Orla do Guaíbra vai sediar o Sunset Games, festival da Orla. São mais de mil atletas que estarão neste final de semana e o organizador do evento, o Ronaldo Garcia, destaca a programação e as novidades deste ano. O festival na Orla Sunset Games 2023 acontece neste final de semana, dias 11 e 12 de novembro, no trecho 3 da Orla do Guaíba, aqui nesse lugar. O maior torneio de cross trainer do Rio Grande do Sul, que contará com mais de 700 atletas de alta performance. Os destaques desta segunda edição do festival ficam por conta da presença dos maiores nomes do CrossFit Nacional, como o ex-campeão Anderon Primo, o seu maior oponente rival, Pedro Martins, a campeã da edição 2022, Driele Hawane e também Lari Cunha. Temos diversas novidades nesta edição 2023. A primeira, que contará com a apresentação de esportes adaptados nas modalidades vôlei sentado, rugby, cadeira de rodas e ginástica funcional. A segunda novidade é que teremos atrações musicais ao longo dos dois dias de evento. E a terceira é este local que nós estamos, onde os nossos patrocinadores trarão diversas ativações para todo o público presente na Orla. Vem com a gente! Eu sou Carol Gutiérrez, a primeira gaúcha a participar do CrossFit Games, que foi neste ano, em 2023. Além disso, fui tricampeã brasileira do TCB, categoria Master 40, 44 anos. Sou proprietária de dois box, tem duas unidades do Tribun, então nós estaremos em peso lá na Orla e conto com todos vocês. Muito bem, vamos falar de Pan-Americanos, jogos Pan-Americanos? É isso aí, estamos recebendo, estamos recebendo aqui no TVA Esportes mais um medalhista. Samuca, Samuel Albrecht, velejador. Tudo bem? Bom dia, Samuel. Como é que estamos? Tudo bem. Tudo certo? Feliz? Medalha no peito ali, que a câmera vai buscar daqui a pouquinho. Show! Com certeza, feliz! Parasília, está ali no ar, legal. Bom, Samuel, primeiramente a gente quer fazer que tu traga para a gente uma avaliação da prova, da competição que aconteceu no Chile, que na verdade eram águas já muito conhecidas por ti, não sei se eram conhecidas tanto para a Nicole, para a Nicolino, mas para ti eram conhecidas já. Sim, eu tive a oportunidade de velejar diversas vezes aí no Chile, não na classe NACRA, em outras categorias, corri lá uns jogos sul-americanos na classe J24 e depois tive a oportunidade de competir na classe oceânica em algumas provas por lá, então era uma raia um pouco conhecida, digamos assim. E pela Gabriela? A Gabriela não, a Gabriela não tinha velejado lá. Ficou surpresa com a água gelada e com o tamanho das ondas. É isso que eu ia te perguntar se ela ficou surpresa, porque foi a água do Pacífico, então são águas muito geladas. A água realmente estava muito gelada, se eu não me engano eram 11 graus, nos dias de sol a gente saía assim um pouquinho mais animado na roupa, mas assim que molhava, respingava a água do mar, realmente ficava muito frio. De modo geral, competição, quais desafios, claro, a água gelada foi uma das, como tu falaste, aí tu te salientou e a própria Gabriela também, a gente viu algumas entrevistas dela, a água gelada, enfim, as características, mas a característica da prova e até mesmo os adversários, os americanos, os canadenses, como é que estava essa prova em relação aos desafios que vocês encontraram e também que conseguiram aí a vaga também para o Brasil? Tinha uma grande disputa, além das medalhas, tinham vagas olímpicas em jogo, a gente acabou classificando o Brasil, não conquistamos a vaga propriamente, mas classificamos o país, teremos mais uma eliminatória interna, mas é um campeonato que simula muito as Olimpíadas, então esse clima do formato das regatas, a delegação, a competição com poucos barcos, mas valendo medalha, gera uma pressão extra, assim, então foi bem legal o campeonato nesse sentido, simulou bem condições olímpicas e essa disputa, realmente nós tivemos uma disputa com a equipe americana pela prata bem acirrada, acho que na metade do campeonato já tinha se desenhado um pouco esse formato, a gente até acabou deixando a equipe argentina um pouquinho de lado e se concentrando mais na busca pela prata, o que seria diferente num campeonato normal, onde todo mundo velejaria cada regata tentando fazer a sua melhor regata, no nosso caso a gente focou realmente em vencer a dupla americana e tentar brigar pela prata. Brigar pela prata, a Argentina já tinha deixado um pouquinho de lado. Bom, sobre essa questão da busca da vaga, para a gente poder entender e compreender melhor, o Brasil conquistou a vaga, mas não a dupla Gabriela Nicolino e Samuel Albrecht, é isto? Exatamente, na vela existe uma limitação, o número de países, na nossa modalidade são 18 países que se classificam para os Jogos Olímpicos, algumas vagas são disputadas em campeonatos mundiais, na Holanda os nove primeiros países da súmula garantiram vaga, depois tem as vagas continentais, cada continente tem direito a uma vaga e a vaga continental foi vencida pelo Brasil aqui nesses Jogos. Sim, essa disputa, vocês estão, acho que vocês considerados, foram considerados uma dupla favorita, para, vamos dizer assim, rumo a Paris 2024, mesmo que não estejam, mas estão confirmados para 2024, mas estão ali nas cabeças. O que, quando vai ser definido, onde será definida essa vaga aí para os Jogos Paris 2024? Na classe Inacra 17 será o evento Troféu Princesa Sofia, no mês de março, na Espanha. Nós temos que ser a melhor dupla brasileira, né, e fazer o índice da Confederação Brasileira. A vela não envia todas as duplas que se classificam aos Jogos apenas, mas sim duplas que realmente têm chance de medalha e que têm chance de performar. Então, nós temos que fazer entre as dez, as dezesseis melhores tripulações nesse evento para conquistarmos esse índice e ser a melhor dupla brasileira. Então, supondo que somos quintos no campeonato e a outra dupla é sétima, a gente acaba indo. Se a situação for ao contrário, a outra dupla conquistará a vaga. Legal. Bom, esse ano 2023, o Samuel vai, vai, ainda vai para as águas? Com certeza. A vida de atleta olímpico, ela é composta por outras atividades dentro da vela. Sim. Eu participo de muitas regatas em outras classes. Então, agora, essa semana, esse mês de novembro ainda tem dois eventos bem importantes. O Campeonato Brasileiro da classe HP 25, no Rio de Janeiro, e logo em seguida o Campeonato Brasileiro da classe J70, também no Rio de Janeiro. No Rio. Eu comecei um projeto novo na classe J70, aí estou com um barco. E vale vaga para o Mundial, eu acho que hoje é a classe de maior destaque aí fora das classes olímpicas. Então, e em dezembro nós temos o Campeonato Sul-Americano da classe J70 em Buenos Aires. Então, tem bastante desafio aí pela frente ainda esse ano. Em comparação à NACRA, quais são as características dessas embarcações aí? Até mesmo, e a adaptação, quais são as adaptações que tu buscas nessas embarcações? Nessas embarcações, agora, começa pelo número de pessoas. A gente peleja num grupo de cinco, quatro ou cinco pessoas, onde cada um tem uma tarefa bem dividida. Os barcos são barcos de quilha, são barcos lentos, mais lentos se comparado ao NACRA, apesar de serem barcos modernos. Mas o NACRA realmente é um esporte diferente dentro da vela, assim podemos dizer. É um barco realmente de muita velocidade, é um barco beirando o esporte radical. E a regata, a estrutura da regata é um pouquinho diferente do que uma regata normal, no sentido das decisões táticas, do que é importante para se performar. São conceitos um pouco diferentes. A gente teve que se adaptando bastante aí para os outros barcos, digamos assim. Samuel, muito obrigado, parabéns mais uma vez para ti, para a Gabriela. Boa sorte, a gente vai estar de olho em vocês. Muito obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde, valeu. Agora, confira as atrações esportivas do final de semana aqui pelo Estado. Não faltará emoção nas pistas do Estado. O Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, sediará a última etapa da Turismo 1.4 neste sábado. Tudo se decidirá a partir dos treinos classificatórios às 10h30 da manhã de sábado e ao meio-dia às corridas. Os ingressos custam R$ 30,00 e tem transmissão pelo canal Curva do S no YouTube. Também no sábado, tem prova da Império Endurance Brasil na pista do Velo Parque, em Nova Santa Rita. É a sétima etapa da temporada. A corrida terá largada a partir das 10h30 da manhã. O ingresso é um quilo de alimento. Até domingo, em Capão da Canoa, acontece os 23º Jogos de Integração da Pessoa Idosa do Rio Grande do Sul. É a segunda edição do evento no município e as modalidades são câmbio, basquete, handebol, cartas, todas disputadas no ginásio de esportes Otto Berlin, com entrada gratuita. E ontem à noite, teve jogo pela Copa RS de Futsal da Federação Gaúcha de Futebol de Salão. O jogo entre Atlântico e Ser Santiago acabou empatado em 2x2. Como o Atlântico venceu o primeiro confronto por 2x1 em Santiago, a equipe de Erechim avançou para a final da competição e irá enfrentar o Iesco Cerceza. E o Gauchão de Futsal define mais um semifinalista hoje, às 8h da noite, entre Cerca e Asoeva. Na primeira partida, vitória do Cerca. Vamos ficando por aqui. A TVA Esportes retorna amanhã, meio-dia, edição de sábado. Até lá, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto